O cliente comprou e pediu reembolso e agora o que eu faço? Quando o cliente compra e pede reembolso, a gente tem uma escolha de aceitar automaticamente o reembolso ou então a gente abre uma disputa e nessa disputa a gente coloca os nossos pontos de vista. A gente coloca o porquê não aceitar aquele reembolso. Se o produto foi enviado corretamente, se está tudo certo, você não é obrigado a fazer o reembolso e a Shopee fica responsável por analisar quem está certo e quem está errado.